Segundo a Polícia Militar Rodoviária, havia denúncias de que este Gol branco estava sendo usado no tráfico de drogas. O veículo com os dois suspeitos, de 20 e 23 anos, passou em alta velocidade por um ponto onde estavam os militares e a perseguição começou. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Gol fez várias ultrapassagens proibidas pelo acostamento em curva, além de dirigir na contramão. Um dos ocupantes dispensou uma sacola pela janela e pouco tempo depois o carro foi abordado. Na sacola estavam 195 pinos de cocaína e um celular. Segundo um dos presos, a droga foi comprada por dois mil reais em Campo Belo e seria revendida em Arcos. Um motorista de 20 anos ainda confessou que usou drogas durante o trajeto.